Falar de cozinha, pelo amor de Deus. Não, a gente fala o que a gente quiser também, né? Você que está aí do outro lado, muito obrigado por estar participando conosco. Compartilha essa live com outras pessoas. Compartilha para aquele vizinho chato que você não gosta. Compartilha com a sua sogra, aquele cara que está te dando dinheiro. Tua cunhada, tua cunhada. Cunhado é bom, cunhado. Manda para o cunhado também. E manda para as pessoas que você gosta também, né? Não manda só para isso. A gente está aqui hoje na Casa de Pedro. Não posso dizer qual. É uma das 61 Casas Pedro. E a gente não pode dizer que a gente está em panela, ou que a gente está em uma Casa de Pedro. Qual Casa de Pedro a gente está? Tem que descobrir. Entendi. Tem que descobrir. Então, começa a rodar aí agora, porque tem uma hora e meia de episódio. Acho que dá tempo de você vir aqui. É o famoso roda-roda Jiquiti. Jiquiti, queremos vocês aqui, hein? Estou vendo uma cotinha. Estou vendo uma cotinha. Olha para o Jiquiti aqui, ó. Curte esse vídeo. Deixe um comentário aí embaixo. Balança o sininho para receber as notificações. E segue o canal, que é mais importante, se você já não segue. Não vou nem discutir para conversar, se você não segue. Como é que balança o sininho? Dá uma balangada no sininho aqui, Belém, Belém. Então, Belém, ganha essa parada aí, mano. Que a gente está esperando você aqui. Estamos com um homem aqui hoje. Caramba, bolou. Caralho, muito bom, hein, cara? Sensacional. Sensacional, porque há pedidos. Mó galera pediu o Ricardo aqui. Mó galera está aqui por sua causa mesmo, no chat. A internet caiu para mim aqui, mas eu sei que a gente está no ar. E tem uma galera já botando aqui. E tinha uma galera mesmo, não expectativa da nada para você vir, para você contar para a gente as fofocas. Só fofocas. Porque isso aqui é programa de... É choquei. Entendeu? É programa de fofoca. Mentira, sacanagem. Cara, mas a gente sempre começa o programa por um lugar. Pela pergunta constrangedora de humor questionável. A vinheta. Pergunta constrangedora de humor questionável. Ah. Homenagem a ele ao francês. Caramba. Sensacional. O cara, até o sotaque que vocês fazem, ele faz. É muito bom, cara. A Globo... Parecia o Clote cantando. Devia contratar. Cara, eu fui criado quando eu vim morar no Brasil. Sem querer interromper, claro. Não, claro. Nos Estados Unidos, quando eu vim morar de vez, eu vim para a casa dos meus tios e avós que criaram a minha mãe. Os pais dela morreram muito cedo. Os derrubos, aquela porra toda. E o meu tio algum era francês. Ele francês mesmo. Gabriel de Marcel caiu. Eu tinha que ser mais francês que isso. Não, isso é demais. Engenheiro, Sorbonne, aquela porra toda. Mas ele veio para ser diretor financeiro da Médula, na época. E ficou, se apaixonou por uma brasileira. O resultado da Médula. Estou brincando. Ou seja, eu convivi a boa parte da infância e da adolescência. Com o sotaque francês. Entendi. Eu aprendi francês no São Bento. Teve uma época da vida que eu falei. O francês não perde o sotaque. Meu pai chegou aqui, acho que foi em 76, 77. Muita gente acha que é de propósito. E sacanagem. Cara, meu pai tem sotaque até hoje. O taxista não entende. Ele entra no túnel, entra no táxi. O cara fala, vamos pronunciar onde? Aí meu pai, vamos poder pegar o túnel. Vamos pelo túnel. Eu, o taxista. Desculpa se eu não entendi. Pelo túnel. Desculpa se eu não entendi. Túnel. Aí daqui a pouco ele, porra! Ricardo, ele não tá entendendo português. Ele tá dizendo que eu não sei mais falar português. Aí eu, pô, ele quer ir pelo túnel. O taxista, ah, tá, é o túnel. Mas é real. Esse cara não perde até hoje. Não consegue. E não é de propósito. Quando a gente fala, acha nada. Porque o Claude só tem sotaque na TV. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Os caras não conseguem perder. Não, ele fez pior. Aí tem hora que o meu pai foi pro fanodióloga. Meu tio avô tinha sido assim. Pra tratar a parada. E ele começou a falar igual o Cebolinha. Porque o francês fala o R como se fizessem dois ou três R's, né? Aham. É. Merda, porra, e aí vai nessa. E aí ele começou a falar com L. Merda, é, porra. Igual o Cebolinha trocando o R pelo L. Aí ficou pior ainda. Porque era um sotaque francês trocando o R pelo L. Aí ele, não, melhor ficar com sotaque. Não, foi o Maurício de Souza que inventou. Cara, e olha que legal. Vamos começar por um lugar legal. Cadê a pergunta constrangedora? Já tinha até esquecido. Tô tentando fugir da parada. Quase confundi. Cara, a pergunta constrangedora nem é tão constrangedora assim. Eu só quero saber de você. Quem você considera o segundo chefe mais melhor do Rio de Janeiro, depois de você? Nem é tão constrangedora assim. De boa. Cara, vamos lá. A gente pode mandar o nome da pergunta pra Berlinda. Chefe que eu admiro muito. Não, não foi isso que eu perguntei. Porra. Te mira muito. Você vai falar pra você do nome amigo nosso aqui? Não, pra mim os que já estiveram aqui. Não, hoje atuando aqui no Rio, pra mim o Clodio é disparado pra mim aqui no Rio e no Brasil. Gosto muito dele. O segundo. Ele é o primeiro, disparado. Pô, aí. Tô maluco. Tô maluco. É. E depois tem uma galera. Galera. Mandou bem, mandou bem. Eu falei primeiro. Mas, vem lá. Como é que foi essa história de querer virar cozinheiro? Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Sempre esteve permeando o seu dia a dia? Sim. O meu coroa... Se você quiser ser engenheiro, ia rolar? O meu coroa e o chefe de cozinha também. E aí, enfim, chegou nessa leva junto com o Lohan, pareceu com o Claude também. Vem uma galera lá da França, né? E aí, eu cresci um pouco nisso, né? Nesse meio. Meu pai com restaurante, cozinha, não sei o quê. Faz os eventos. Isso foi ficando bem próximo a mim, né? Sempre frequentei. E quando eu fui ficando adolescente, eu comecei a fazer uns bicos com meu pai de ex-tra no final de semana. Pra aumentar o tirinho da mesada. Claro. Pra viajar com a galera, com a turma, não sei o quê. Pra prender a responsabilidade. É, dos 14 anos até os 17, eu volta e meia tava fazendo alguma coisa. Sempre no final de semana eu fazia. Quase um sobre dois eu tava fazendo um evento, não sei o quê. E foi me familiarizando muito com isso. Aí foi meio automático, assim. Aí eu fiz a escola francesa aqui no Rio. Passei o BAC, que é a prova no final da escola, né? Tipo, como se fosse um Enem francês, bacano ré. E aí fui pra Paris. Aí eu me inscrevi na escola de hotelaria, que é a formação clássica de cozinheiro na França. Não é cordon bleu. Não conheço nenhum chefe em Paris que tenha feito cordon bleu, pra falar a verdade. Mas é escola de hotelaria. Polêmica! Ué, pra falar. Não, mas o cordon bleu é uma escola muito boa. Só que ela é muito cara. É. Ela é voltada pra um outro público, gente. A realidade é essa, não é uma escola pública. É a escola de hotelaria pública. Não, é verdade. É isso. Total. Normal. Os caras começam, inclusive, com 14 anos lá. Todo mundo fez isso. O Claude fez isso. O Lohan fez isso. Meu pai fez isso. Qualquer chefe lá na França fez isso. A formação clássica é normal. E aí, enfim, bom, aí fui pra lá, comecei a escola de hotelaria, não tinha muita opção, né? Sei lá, foi meio automático, assim. Eu nunca pensei muito em fazer outra coisa. Talvez ali com 17, que queria fazer história na Sorbonne, ou não sei o quê, mas na hora era muito um talvez. Gal, fazer história na Sorbonne, curti, hein? É, minha filha, eu tentei fazer isso, já chamei ela pra fazer uns eixos comigo, é feito em 17, né? Ela não cozinha, nem no luva, ela não quer saber de porra nenhuma. Mas nem de operação? Que às vezes cria um... Nada! Ela só me manda pedindo pizza. É, vai fazer administração, vira gestor. Ela só me manda... Ajuda o papai a continuar ganhando. Me manda a mensagem pedindo pra eu levar comida pra ela. É. Pelo menos eu gosto de comer, isso é um bom começo. Ó, vou te mandar. Filha é a mesma coisa, cara. Enquanto a gente tá aqui, é claro que é um dos nossos patrocinadores, porque a gente tem um método aqui de self-patrocination. Auto-patrocínio. Atosigo o próprio, sem a ajuda de ninguém, entendeu? E aí a gente sempre chega aqui um delivrezinho do ogro pra mostrar pro pessoal que eles podem pedir em casa. É, tem lá que você não sabia que tem lá que... Ó. A última que eu pedi não tinha ainda. Mas eu não falei, eu não gosto de hambúrguer, cara. Você odeia, né? Por favor. E aí, o ogro, Steaks, é um dos nossos patrocinadores aqui. O ogro hoje tá com 13 lojas, cara. Duas em Botafogo, duas com a ter de um presencial e do delivery em Botafogo. É ótimo, por caralho. Botafogo, qual? No boxe? No boxe e no Botafogo pra shopping. O boxe é aquele que você tava vazando que vai ter a padaria. Que vai ter a padaria, claro. Batatinha, frita, um, dois, três. Isso aqui pro Jimmy. Ah, isso aqui eu pedi pra você, french fries. É, french fries, eu pensei nisso. Foi tudo esquematizado. Isso aqui é pro Pedrinho, nosso amigo. E aqui, cara, a gente organiza tudo bem as coisas. Eu trouxe pra cá uns smashzinhos pra gente. Ó a caixinha, que maneiro. Baneiro, mano. E esse aqui eu pedi especialmente pra você. Vou ocupar. Pedrinho. É sempre o esquema de jogar o hambúrguer pro Pedrinho. Irado, hein? Maneiro, curtiu? Isso ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro, cara. Essa caixa por dentro, ó. Olha só que maneiro. Ficou mesmo. Ficou mesmo. Ficou mesmo.